Fala aí galera do Youtube Vou fazer um vídeo aqui curtinho Para eu dar umas dicas para vocês Sobre esse macaco hidráulico Estou fazendo uma revisão Aqui no meu celtinha Eu quero dar uma dica Para vocês é sobre vazamento de macaco Esse macaco aqui Ele estava com vazamento Aqui nesse pistãozinho aqui Nesse eixozinho aqui Ele estava com vazamento Quando pegava o peso Do carro Ele escorria um pouco de óleo aqui Aí o que eu fiz Eu fui na casa de peça Levei aqui Nesse pistãozinho aqui Tem uma liguinha na ponta dele aqui Você tirar ele fora Tirar esse parafuso aqui ou esse pino aqui Você puxa ele fora Tem uma borrachinha na ponta dele aqui Aí eu comprei Eu levei Eu tirei a dele aqui Levei E comprei uma mais grossa um pouquinho Negócio de meio milímetro Mais grossa Não acho nem meio milímetro Diferença pouca mesmo Mas eu comprei uma mais grossa Que é para ela entrar aqui mais justa Para evitar mais de vazar o óleo Dá para você ver aqui Que eu já usei ele Depois que eu ajeitei Está limpinho Não tem vazamento Outra dica que eu queria dar também Era sobre o nível do óleo Lembrando que eu tirei o óleo dele O óleo velho dele Era um óleo fino Eu acho que é óleo hidráulico mesmo Tipo óleo de freio E botei um óleo mais grosso Botei um 20W50 O mesmo do motor do carro Desses carros que usam 20W50 Esse carro mais velho Eu coloquei Olha Em questão ao nível O óleo Quando o óleo do macaco está no nível Esse bujãozinho aqui No caso do meu aqui É uma borracha Esse meu aqui É um macaco de 16 toneladas No caso do meu É uma borracha que tampa o lugar do óleo aqui Mas tem uns aí Que tem um bujãozinho Um parafuso O nível do óleo Ele está no nível Quando você tirar essa borrachinha aqui O macaco está em um lugar aprumado E o óleo escorrer Aqui ó Quando você tirar essa borrachinha O óleo escorrer Ele está no nível Agora se você tirar essa borrachinha E o óleo não escorrer Ele está abaixo do nível E quando você completar For completar É o seguinte Você coloca o óleo aqui E vai botando o macaco em pé E vendo Quando o óleo começar a escorrer aqui Você botar ele no lugar nivelado Ele começar a escorrer Aí já está no nível Você pode tampar aqui Está no nível Esse macaco aqui Ele não subia completo Isso aqui Eu creio que era o óleo baixo Porque estava baixo mesmo Não tem vazamento Nem no bujãozinho aqui Nem aqui A questão também De colocar um óleo mais grosso Porque o óleo dele era fininho É o seguinte Um óleo mais grosso Mesmo que essa junta Esteja um pouquinho estragada Não muito Porque se estiver muito estragada Não impede de vazar não Mesmo que seja um óleo grosso Mas se ela estiver um pouco estragada Vazando um pouquinho Você botando um óleo mais grosso Ele já dificulta mais para vazar Entendeu Eu vou mostrar ele levantando o carro Para você ver Que está tudo ok com ele Pode ver aí galera Que está limpinho aqui Não escorreu Aí levantou quase no máximo Ainda vai mais Aqui também não está vazando Nem aqui E nem aqui Aqui é onde eu Eu troquei Ó meu dedo aqui Está limpo Eu vou passar aqui E ó Não tem óleo O dedo pode melar um pouquinho Porque eu sempre lubrifico Essas partes aqui Porque é bom estar lubrificado Porque senão desgasta muito Cria muita folga Se não for lubrificado Mas vazar mesmo Não vaza não Depois que eu botei Uma borracha mais grossa Um vedante mais grosso Valeu aí galera Se gostar do vídeo É só umas dicas mesmo Aí se gostarem aí Curtam Se inscrevam no canal Obrigado aí galera Tchau 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 Tchau